Apetecia-me tanto a uma fruta fresquinha E a mim também, daquelas suculentas Oh, oi céu! Parece que estamos com sorte Oh, oh! É o marco que traz a fruta! Uau! Eu quero bananas! Eu quero queira! Eu quero queira! Pelo mar chegou um barco carregado de bananas Pelo mar chegou um barco carregado de bananas Bananas, bananas chegaram pelo mar Bananas, bananas chegaram pelo mar Pelo mar chegou um barco carregado de laranjas Pelo mar chegou um barco carregado de laranjas Laranjas, laranjas Bananas, bananas chegaram pelo mar Laranjas, laranjas, bananas, bananas, chegaram pelo mar Pelo mar chegou um barco carregado de maçãs Pelo mar chegou um barco carregado de maçãs Maçãs, maçãs, bananas, bananas Laranjas, laranjas, chegaram pelo mar Maçãs, maçãs, bananas, bananas, laranjas, laranjas, chegaram pelo mar Pelo mar chegou um barco carregado de peras Pelo mar chegou um barco carregado de peras Peras, peras, bananas, bananas, laranjas, laranjas Maçãs, maçãs Chegaram pelo mar Piras, piras Bananas, bananas Laranjas, laranjas Maçãs, maçãs Chegaram pelo mar Só faltou para escolher uma fruta para comer Vamos comer uma salada com fruta variada Vamos comer uma salada com fruta variada Salada, salada de fruta variada Salada, salada de fruta variada Salada de fruta é bom!